Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Eu tô te chamando e você não visualiza Eu tô te chamando e você não visualiza Vou te bloquear e tacar na tua vida Vai ficar na saudade só batendo cirinica Vou te bloquear e tacar na tua vida Tu vai me ligar? Não vou atender, só vou dar moral quando eu quiser fudir Tu vai me ligar? Não vou atender, só vou dar moral quando eu quiser fudir Ela é meu casantigo, já virou meu contatinho Ela é meu casantigo, já virou meu contatinho Ela manda nudizinho pra poder sentar pra mim Ela manda nudizinho pra poder sentar pra mim Ela manda nudizinho pra poder sentar pra mim Mando BJ é terrorista Eu tô te chamando e você não visualiza Eu tô te chamando e você não visualiza Vou te bloquear e tacar na tua vida Vai ficar na saudade só batendo cirinica Vou te bloquear e tacar na tua vida Tu vai me ligar? Não vou atender Só vou dar moral quando eu quiser fudir Tu vai me ligar? Não vou atender Só vou dar moral quando eu quiser fudir Ela é meu casantigo, já virou meu contatinho Ela é meu casantigo, já virou meu contatinho Ela manda nudizinho pra poder sentar pra mim Ela manda nudizinho pra poder sentar pra mim Ela manda nudizinho pra poder sentar pra mim Mando BJ é terrorista